Gente, eu jurei que eu tinha feito um vídeo sobre ruptura, agora eu não sei aonde que ele se perdeu, mas um amigo aqui do canal pediu pra eu fazer e vamos lá fazer então um vídeo só sobre essa série. Eu gostei bastante dessa série, o Adam Scott é o principal e ele é o Mark, parece assim que ele é o mais certinho de toda a história ali, até que ele acaba achando umas coisas um pouco estranhas e vai acontecendo certas coisas que vai deixando ele um pouco mais antenado, né? Porque o Mark lidera ali nesse trabalho uma equipe cujas memórias foram cirurgicamente divididas entre a vida profissional e a vida pessoal dele. Então é daí que vem esse nome ruptura, eles fazem uma ruptura na pessoa, que quando ela sai do trabalho ela não se lembra de nada do trabalho, ela vive a vida dela numa boa, mas quando ela entra no trabalho ela também esquece de tudo da vida pessoal, só pra servir ali pro trabalho sem ficar pensando em problemas e coisas assim, né? Só que um colega misterioso aparece fora do ambiente de trabalho e ele começa a achar tudo muito estranho, começa a investigar coisas que estão acontecendo, né? E aí essa temporada tem nove episódios, porém ela não tem ainda uma data pra retornar. E eu achei até que ela tava sendo cancelada, mas notícias disseram que 2024 vai ter a próxima temporada e agora a gente tem que torcer, porque eu gostei bastante.